Como é que é malta? Aqui quem fala é o Dan e sejam bem vindos a mais um episódio de Assassin's Creed Valhalla Este é o terceiro E temos muitas setas a apontar coisas aqui Eu não sei se fui eu que pus isto ou se fui jogar automaticamente mas... Bem, whatever Sei que temos de ir ali ao wall principal Para falar então com supostamente o amigo do nosso pai Para descobrir o que é que vais fazer O que é que ele nos vai fazer da gente ter invadido Lá o nosso inimigo Eles devem estar terminados agora Se você tiver algum outro negócio, pode ser bom de fazer agora Deixe-o se calhar Eu poderia falar com a Volker primeiro Pegue-o o peso da minha mente O rei não está indo a qualquer lugar Eu não tenho que ganhar todo dia Eu tenho que vir a fazer isso Que é que se passa contigo? Orlok. Há um jogador em cada porto e cidade. Sim! Orlok! Me juntem? Talvez depois. Por que eles não se juntarão? Não. Tem estazinha. Isto não está um bocadinho muito alto, pá. Então, mas por que é que isto tem aqui o symbol? Está equipado. Ah, ok. Tenho de equipar. Espera lá. Mas eu tinha... Ah, consegui este agora. É isso. Mas é no mesmo género deste, não é? Isto é de duas mãos. Duas mãos, já. Não, eu prefiro este. Vai estar a lixar o outro mais chato. Parece melhor, mas caguei. Ahn... Que só o olho. É sem ver bastante. Ahn... E... Ver onde é que temos de ir. Ahn... Que supostamente... É... É lá em cima. Porra, mas é um bocadinho longe, não? Diria eu. Tu tens de subir esta porra toda. Ahn... Tá certo. Que é que contas, eh? Bem, olha como é. Então não sabes quem eu sou. Sou o... Praticando a tua palavra, Elvis. Ah, Eivor. Hehehehe. A única boca em Midgard, de qual eu fio moqueria. Você me ensinou a arte de escrever poesia, velho amigo. É só natural que eu te espalhe em breve. Como tem outra leção, então? Uma rápida. Aqui, aqui, agora. O que você diz? Não, não agora. Ahn... Vai-te, mas é, mas é. Talvez depois. Não, não, não. Calma-te. Ai, mas o gajo agora é difícil de... Não, não to nada. Olha, pera ai que eu tenho que dar apanhar... Espera, o que é que eu estou a fazer? Show, meu irmão. Quero ir lá em cima. É isso que eu estou a ir? É, é isso que eu estou a ir. Agora, a minha questão é, como é que se sai do cavalo? Mano, isso calma, cavalo. Foda-se, mano. O gajo... Nervoso, mano. Mas como é que eu saio? Não... Mano, eu não consigo sair do fucking cavalo. Como é que eu saio do fucking cavalo? Não... Acerto eu chamo a outro. Ahn. Não, não, não é tocha nenhuma, zé. Sai da puta do cavalo. Mano, não é não é. Então, clicando no é. Não está a fazer nada que vai mais. Espera ai. Eu vou ver como é que sai daqui que é do cavalo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o malta aí pelo caminho. Para matar ou para ser amigo? Não parece um do nosso clã. Não é preciso limpa-los. Tem ali uma cena, mas acho que é no outro lado, não é? Será que vai haver bicho cá em cima? Mas há um forte. Não é preciso limpa-los. Sim? Parece que sim. Eu vou até dar grande a volta pra sepilar a porcaria da montanha Isto corre não? Iá corre não, ah não é que não corre Pera aí que eu já venho, ouh Tá cansado agora, ouh o gajo cansa se quer dizer Ou tem que clicar no shift que o gajo anda rápido Ops Parece que clica muitas vezes no shift Não tá a gravar? Tá Lol Não é o que eu digo, eu não percebo nada deste jogo Ainda tenho de aprender tudo Já não jogo Assassin's Creed desde o 3, já tá Ou um tipo de jogo destes Ultimo jogo que eu joguei foi o Outer Worlds Ando a jogar a Halo Master Collision Ai caralho Collision, não é Collision, pai é Collection Diferente, é uma coisa diferente Collision é mais de... Batero Ah, tinha espaço para rações e não apanhei Não tá certo Também é aqui que tá aqui a... A bruxa Reven? Ih, eu pensava que quero um monte de... Dois pachos do... 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 Isto é o que? Algum... Ah, ok, é um oferingo, não sei das quantas Ok Há aqui coisas para gamar no santuário de um deus? Se calhar não é muito boa ideia gamar as coisas no santuário de um deus Mas nós somos vikings Nós gamamos coisas, portanto... Se calhar não coisas sagradas da sua religião Mas da religião dos outros, mas... Não interessa, não interessa Oh... É... É... Para da travasa Ui... Lá vem ela Ah... Balcão Hush... Eu preciso de silêncio para ouvir as canções da natureza Ah... 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 Svara Ela dá prazer e... Ela se grita Para a sua ouvir, eu agradeço Eu estou um bocadinho como o Eivor O que te traz tão longe para ver-me? Eu... Eu venho para o teu advogado Em uma meta privada Venha É a tua mãe bem Sua mente é um templo Ela fala com espíritos Eu medo que o seu final vento chegou Mas ela me tem Agora Deixe-me falar com as suas necessidades Eu... Tenho uma visão Uma visão poderosa Talvez tenha sido minha batalha Ou um delirium causado pelo calor Mas... Descreve-me para mim As cenas que tu remaste da mãe de repente Depois de 17 anos Eu vi o meu pai de novo E quando eu toque-o A visão veio rápido Havia um velho Criando com medo E depois uma figura Um cabelo branco Com um olho Com um único olho Ele me pediu a seguir-o Ah... O alto Um... O que é que ele quer dizer? Há usado esse tipo de mágica antes? Não tenho medo Não foi uma visão Não foi uma visão que ela fez assim Sua condição inspirou o elixir Ela ajudou-la? Ela abriu-la a visões Estranhas, não lindas As coisas Puxa Essa porcaria Que acho que o fumo É um bocadinho pó forte Eu não sei se é boa ideia Não Drink Se quiseres ficar todo queimado Isso sim Pronto Já tenta alaste Eeeh Tava bom Morreu Então era veneno Eeeh Ganda porca Eeeh Eeeh Mandou o getfout Matou-te e foi simbora Ah Tá acerte Ah Eu vi nada Bulker Sentiu nada Harvey 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 Eu passei entre os mortos Sigurd Sigurd Bras Bras Quando você chegou? Ele é teu irmão e irmão ou é filho do outro? É isso que eu não estou a perceber ainda Eeeh Faz esta letra porta e o caralho Oiii 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 Brato! O que é isto? Não havia outro jeito, Javi. Todos os feitos estão fechados. Segura! Segura! O que aconteceu? Isto não foi para você, Javi. Javi! Javi? Mas ele se chama-se Javi. Não! Foda-se. 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 Eu pensei que eu... O que foi isto? Diga-me... Eu... Estava em uma montanha... Em um vilão violento... Climando para o summit... Seguindo... Um wolf! Hum... 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 Um beijado pelo... Um beijado pelo... 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 Hum... Se... Morrer... Com o machado na mão... Se lhe tirarem o machado na mão... Já não vai. Eu vi Odin... E o Nornir... E o Nornir... Espirando as ferramentas da morte... Hum? Estavam assistindo-me? Hum... Não assistindo-me. Estavam mostrando-te a caminho em frente... A tua vida... A tua caminho... O caminho... O que está dentro de ti... 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 Não sei o que mais dizer... Minhas lembranças são feitas... Hasey... Você conseguiu chegar ao summit desta montanha? Eu consegui... Sim... O Sigurd estava lá... Acabado... Em dor... Seu arma de luta estava errada... E depois o wolf apareceu... O tamanho de um dragão... Acabado e terrível... Terrible... It fixed its eyes on me... And... Struck... Then I awoke... The gods favor you, Eibor... They always have... You will have your glory... And you will earn your place in Valhalla... But this portents carry a darker truth... The missing arm... The trail of blood... The beast... You will betray your brother, Sigurd... Isto é o significado da sua visão Isto não pode ser certo Eu nunca faria o Sigurd Ele é meu irmão, minha família Os Nordner têm falado E esta é a sua mensagem Não, isto é errado Ou você não compreende Isto não pode ser certo Você faria o Sigurd Odin falha contra o seu destino? Isso pode ser feito! Eu acho que não Eu não sei que o gajo sei que faça merda E que nos obriga a isso Isto é para ler, né? Será que tem alguma coisa para gamar aqui dentro? Epá, porra Nada aqui para gamar, não? Só a curiosidade Nem que seja desta pocaria que vocês tenham aqui Alvesty Andalives, Andorny Powder Falem, não, não, não... O gajo não me a dar Ohhhh Ok Se eu de repente começar a fazer isto Ia dar os meus inimigos Era interessante, era Não tenho aqui mais nada, não Não tenho uma cama ajeitosa Bem, agora devemos ir lá abaixo Para ver se o outro maluco já nos abre Já nos abre a porta para a gente falar com ele, não é? Mas entretanto, temos aqui cenas Isto é o quê? É daquela cena de vida e... Artefacto Pá lá, mas tem aqui outro artefacto, Cássio Onde é que está o artefacto? 200 metros 200 metros Caguei nos cavalos, vamos a pé Pronto, já molhaste as patas, já vais tentar arrancar a dedo ao final do dia Parabéns, és o maior Pá Quem não sabe, isto no inverno Num frio assim Se deixas o pé congelar já for Quando vais coçar o pé É, saiu É muito longe, ah mano, a pensar que era perto Hum, ano forte, será que volto atrás para ir piscar o cavalo? Se calhar não é mais rápido, não é? Ando para aquilo macabro, ou o quê? O que é isso? Porque ando para aí, para fazer brilho Oi? Caraca, aquilo é lobo Oh, boi Oh, boi Calma lá, então Oh, ia mandar uma tornada assim És maluco Já apanhei? Aqui o gajo não, não tira a pele toda do bicho Como é que se chamava o... Não, não é isto Como é que se chamava o bicho? É aqui Ai Cá está o gajo Pronto Deve ter feito isso ali Mas pronto, agora é bem Hihau Desbarulhar... Desbarulhar-te aqui todo e for a descer a... A colina Aos trambolhões era mais rápido, mas pronto Andamos por aí Que aí alejavas-te um bocadinho Aqui há coisas, não me lixem Porra, mas é difícil eu controlar o bicho Fua, um níxima Em vez de parar, o cabrão começa a andar, meu Foda-se Toma conta aí do meu cavalo O que é que há para aqui? É aqui, certo? O que é que há para aqui? O que é que há para aqui? Quem é que há para aqui? Porra, este este é o cavalo Dessa vez que ele diz que ficou perdido nas montagens Eu tenho達 o suficiente Se eu passo a risco mais dois Que o такую 100, ele será um culpado Em vez de fazer Ele é o filho de Gunnar a irmão se eu faço a verdade Não estrapera seus águas ainda Eu vou passar em fazer um prazer Olhe por aí. Vem de volta! Eu vou me brandir o deserto! Você quer ser um outlaw? Essa é a sua última chance! Vem que era pra mim. Ok, vou andar à procura do gajo aí na montanha. Eu sei lá onde é que o gajo anda, meu. Bem, vamos tentar. Krauts. Ih, ah. Ah, dá pra pôr de pé... No cavalo, dá pra fazer uns truques, então. Isto são que horas? Só ver as horas, pra não fazer um... Um episódio de motherfucking gigante. Então, onde é que anda esse macaco? Boa pergunta, né? Oi? Quem tá pra aí a guinchar? É lobos, né? Eu acho que não me interessa muito ir brincar com eles. Ai, eu só espero que o gajo não esteja muito longe, meu. Que eu não estou pra andar aqui à procura dele, meu. Isto é coelhos ou não? Raposazinhas da neve. Ai, as gajas desaparecem sim na neve. Que você ainda me fopera de pé... Oh, maluca. Onde é que andas? Oh, da... Mano, esse cabrão foi... Onde? Esse cabrão foi... Oh, maluca. Onde é que andas? Oh, da. Expliquei algumas coisas. ... Muita raposa acaba aqui. Não, mas eu quero ir lá para cima. Só o boi. Até parece que é muito difícil de subir isso. Olha o cavalo. Também não estava querendo esforçar. Será que se eu subir isto, vou ver o boi? Não. Espero que sim. Ei, carasso, então. Ah, dá para partir isto. Bom saber. Ah, tem minérios. Ah, assim está bem. Assim é que estou a gostar. Tenho andado a procurar de calhaus agora. Não me apetece muito, honestamente. Olha aí o gás. Isto não parte? Que não, alguma vez. E agora partir o gelo. ... Então pá, agarra até qualquer coisa, pá. Muita garra era tudo, homem. Oh mãe. Oh mãe que eu vou cair daqui abaixo e vou me matar. Olha aí, olha aí. Toma. Toma. Ai, algum cara. Não foi nenhum lá para baixo? Não. Espero que não. Que eu não vou lá abaixo apanhá-lo. Está aqui. É difícil perceber onde é que tu podes subir e não podes. Se não está. Mais uma zona despequeada. Que dá o que? Uma muralha? É da mime. Então, onde é que está o Bezerra agora? Veja a questão. Ai, não me digas que está para aqui em Setúbal, homem. Ai. E posso me atirar? Sem falecer? Acho que não. Acho que não. Acho que não! Volta-se. E o gelo não se partiu, gancho. O gelo é a raiz. Vira-te. Agora, por onde é que eu subi? Boa pergunta. O meu pode ser mais. Está feito. Será que é ali? E eu tive a andar este caminho todo para nada. Para nada não foi. Porque a gente acabou de desbloquear aqui esta parte do mapa. Que é nice. Mas tipo, evitava-se. Porque eu tinha de ir lá abaixo falar com o chefe do co. Eu estava aqui e não o vi. Oh. Ganda mimo. Ok. Posso gamar isso? Vou gamar só para não ser parvo. Ivan, acorda-se. Ou você vai ser castido para o wilde. Deve... Estar de acordar. Poder estar em qualquer lugar. Estão em qualquer lugar. Ele está andando no dorme? Não. Estão em qualquer lugar. Se morrer, todo mundo morre. Não. Não. Estão em qualquer lugar. Se morrer, todo mundo morre. Eu preciso ver eles virem. Ivan, acorda-se. Você está indo para o inferno. Ele vai rodar a roda? Qual som? Como é que eu uso isto? Ahn... Eu vou gravar. Caso isto esteja bosta. Mas eu acho que dá para saltar, né? Ah, ok. Mas é, taxa para bater ficha, olha como é que é isso. O problema ainda não está resolvido. Você fala com a sabedoria de Oti, Neibor. Eu vou pensar nessas palavras quando estou em cama. Considera-las na sua assistência e dorme quando está em cama. Mas agora, reporte-se antes que você lê o descerter. Vá! Eu também consigo, não é? Claro. Pronto. Cabal, onde é que anda-se? Anda cá. Exatamente. Ai, o gajo vai cair em speed, caraças. Ai, não. Vamos cá ver uma coisa. Por que é que está para ali azul que a gente ainda não apanhou? Ai, mas é azul, mas é lá em Setúbal. Calma lá. A gente depois já vai em Setúbal. Tem ali qualquer coisa a brilhar. A gente vai passar por lá, portanto, apanha isso e depois vamos falar lá com o chefe do clã. E depois acabamos por aí o episódio, porque já andámos aqui às voltas na montanha. O que é que eu fiz este som? Esqueci-te? Não sei. Não me pergunte. Para não teres difíceis. Ouve lá, Odé. Não queres uma beleia? Eu dava-te a beleia também. Não custa muita. Podes entrar no meu cavalo. Não quero. Estás um bocadinho para o nervoso. Com fogo no cu também. Eu queria ver o que é que acontecia assim que o gajo lá ficasse. Se o outro o matava. Se o outro é fazer-lhe a folha. Anda lá, Zé. Bem. Vamos para lá, mas tenta descobrir aquele tesouro que está para ali. Que eu acho que está ali um tesouro. Olha, os tropas dele lá também. Acho que estou indo para o lado errado, não? Talvez. É. Você tem uma茶rendre pra você. Pá. É. O título de distorção estava desistida de novo. Temos que irá ser v강ilha. Se você quiser me aturar, se deve vir nas mãos de um lado. Este é o seu último. Você está se sentindo bem? O que é que ele iria em baixo? O que é que ele iria em baixo? Vem de volta! Eu tenho um desespero! Você quer ser um outlaw? Esta é a sua última chance! Não! Então mas o lugar está assim tão demorado a chegar! Oh mano! Se calhar volto! Quando ele chegar! Se ele chegar! Se calhar do que ele chegar! Neste câmbales de Se calhar, você vai virar o outro. Vem de volta ao lado! Ele vai virar o outro, mas não vai chegar de volta! Isso! Você está nesse período de volta! O que você pode virar o outro? Você vai virar o outro. Come on. A corrente de Deus tem desistido de novo! Vem de volta ou vou ser brandilhado! que os cornos nunca mais vamos ver, ou não sei está a demorar muito tempo talvez depois passe ai a ver se ela já vai arrepando mas é estranho, devia dar para falar com ela a dizer que eu tinha encontrado não faz muito sentido é boi acho que se desvinha, se não levava um cavalo a frente não era bom estamos aqui agora a falar com o chefe desta porra toda o chefe está nas orelhas depois a gente ter passado sem a alteração dela cá vai lá vamos nós ouvir das vozes lá vamos nós ouvir das vozes como é que é, o gajo não está muito ocupado o rei se chamou para o seu melhor meia então as conversas estão concluídas deve ser seguro de entrar pronto estou pronto para enfrentar o vento vou falar com o rei agora excelente, rei Stierbjorn vou levar esse propósito para meu irmão eu acredito que ele verá a sabedoria no momento bom, é tudo que posso esperar pode... o vento o vento é o vento não é o vento mas o vento todos os ventos é o vento não é nada vós Come forward and explain in plain words why you have willfully disobeyed my commands. Do you mock me? I do not mock you, King. I mean to embolden you against your enemies and your own poor judgment. You know nothing of my judgment. You know nothing of my plans and strategies. Sigurd would agree with me. My son might agree with you, but he would obey me. He knows his place. Not as well as he knows his father. Imagine you are harassed by an enemy with warriors that vastly outnumber your own. What profit does open war bring? Would it not be better to work quietly through diplomacy, gaining alliances? Waiting until the day our numbers outweigh our enemies and our victory is guaranteed. Ou... Meter um capucho e limpá-los todos. Do we have any allies to speak of? Or is that your excuse to do nothing? Apenas a little wreck. Apenas a little faster... You can't follow that. Even if that was the best of us, they will keep you alive. Apenas a night I was to pray to train posts with clans to the north. Very soon you will see the fruits of my efforts. Only then will you understand. Is that all? Eu estou perdendo com você, Eivor. Quando eu te levou como meu próprio, nunca me imaginava um desrespeito do filho de Varin. O teu pai era um bom homem, só e amigável a mim. Ele morreu de verdade para que nós possamos viver. Ele morreu de um coelho, senhor. Um destino que eu não vou mirar. Por que você não tem um desrespeito? Deixe-me ir. Pensar apenas sobre os dias próximos, sobre o seu futuro e a vitória. Minha honra já foi fechada. Até que se secar, eu não quero mais nada. Eu não me engano de pegar essa dor de novo. Mas se há algo que pode lutar essas escadas dos seus pensamentos, Não me engano. O Sigurd está vindo. Lá nas docas, o seu navio está aqui. Ah, ok. Quer dizer, quando estamos a ser atacados, já estão na porta a dizer Ei, malta, estamos a ser atacados. Quando é um que vem. Tá, o gajo ainda nem chegou, já estão a dizer que o gajo chegou. Pronto. Ok. Tá, percebi. Como é que gajo está? Tá ali. Vamos lá vê-lo. Vamos lá vê-lo nas docas e acabamos de ir pisando. Vamos ver o que é que vamos fazer para o próximo. Ei, ei, cuidado com aquele. Eivor! Sigurd! Ah, olha você, sanguíno-se, sanguíno-se! O que você está me preocupando sem mim? Ah, e você, sanguíno-se, vikinga? Eu chego do sanguíno de um milho reino na sua peça. Só para começar. Brandvi, minha querida esposa. O seu marido volta. Trazem donos. E ricos para compartilhar. E novos amigos, eu vejo. Sim. Basim. E Hytham. Nós nos conhecemos em Miklagath. E eles mostraram-me os seus segredos. Nós esperamos para Sigurd por sua invitação. E... eager para pagar tributo ao seu reino. Meu irmão está sempre muito cuidado com a companhia que ele mantém. Se você estiver seguramente perto dele. Ele deve gostar de você. Ah, Eivor. Escreve as introduções até que as nossas belezas sejam cheias. Eu vou ver o meu pai. Dê-lhe do meu tempo. Os gajos que me vão ensinar a ser assassinos como devem ser. Eles nos disseram que Eivor, o Woldkist, foi capturado por curtir esse homem. Eles deveriam ter cortado a cabeça. Eu mati as minhas capturas e recuperi a minha companhia. E por isso, o seu pai me assustou. Você sabe onde eu estou, irmão. Nada que show de guerra irá desligar o Kjotvei de nossas terras. Mas ele não concorda. Eu sei. Eu sei. O pai pensa muito e atenta muito pouco. Hoje isso muda. Eu te prometo. Ao fim do ventre, o nome Kjotvei, a cruz, será uma cursa nos olhos de um diabo. Pelo menos Sigurd confia em nós. E concorda com os nós que estamos a tentar fazer. Meu filho! Bem-vindo a casa! Ah, pai... Eu quero limpar a água de sacana. Que atacou a nossa vila quando éramos pequenos. Hoje, nós fechamos e celebramos o seu retorno, Sigurd. As escrituras são colocadas com barulho e lamba, carne e meia. E não mais, eu te pego. Eu não quero nada que você não serviria. Deixe-me ser o que te honra. Eu te pego. Eu te pego. Eu te pego. E te pego. E te pego. Eu te pego. Muito bem. Come inside. E quando nós somos fatos e satisfeitos, nós vamos falar sobre Kjotvei e sua clan. E como nós vamos acabar com o seu terror. Uma vez e por todas. Ele nos doído há muito tempo. Ele nos doído há muito tempo. Eu sei isso. Eivor sabe isso. Isso vai acabar agora. Sim, claro. Quando o tempo está certo. O Senea, como é que ele sobreviveu ao primeiro ataque? Sigurd já fugiu o cavalo. As escrituras do cavalo, só que o pai dele... Mas, Miklagard, nós vimos homens atingidos em riqueza, tão vibrantes como o Bivarest em si. E esses nós levamos por nossos problemas, claro. Nós saímos para Roma. Então, África. Próximo oceãs de sande, guerreiros de todas as cores, e a beleza que os olhos devem sofrer para ver. E agora eu voltarei. Com riqueza e glória para compartilhar com a minha família, meus amigos, meus olhos, Estrengir. Então, pegue o que você deseja da minha horda. Para isso... Isto é apenas um gosto de coisas para vir. Amanhã, o clã de ravena começa de novo. Skull, Sigurd. Skull! E... Ver o que é que nós vamos fazer para impedir, então... O clã do... Do mau. Eita, tem bué da gente que está para falar aqui. Por isso... Eu não vou andar aqui a falar. Vai perder bué da tempo. Nós já estamos com um bué tempo de vídeo. Por isso... Foi isso, malta. Espero que tenham gostado. Fiquem aí para o próximo vídeo. Vamos descobrir o que é que o Sigurd tem para nós. E... Fui!